É complicado a gente falar todo dia aqui do caso Dani Alves, mas a gente tem que trazer as atualizações. O jogador está pedindo restrição de visitas. Segundo o jornal El Mundo, o brasileiro teria pedido para receber apenas advogados que preparam seus recursos para deixar a prisão o quanto antes e somente os familiares mais próximos. Mas conforme a gente vai vendo o desenrolar deste caso Dani Alves, a gente vai vendo que cada dia que passa vai ficar mais complicado para ele sair dessa, né Dalque? Com toda certeza, mas aí eu fiquei curioso com essa notícia, TT. Qual? Quem será que está indo visitar ele? Boa pergunta. Se não é advogado ou família, quem que vai ir? Vai vir um fã lá rodando, tudo bem? A esposa que não é, a esposa ontem apagou todas as fotos do Instagram. Justo, né? Bem justo. Pelo amor de Deus, né? A mulher enterrando a mãe, o cara vai na boate e arma uma dessas. Não tem nem como, né? E aí ontem teve a informação de que ele estava dando autógrafo dentro da prisão, gente. Isso é um absurdo, né? Vamos ser sinceros. Fala pra mim. É impressionante. O cara, ele está, claro, está respondendo, a justiça vai dizer. Mas as acusações são muito graves. O caso do goleiro Bruno, quando ele foi solto, chegou a voltar a jogar. Bruno, esse sim, acusado, já cumpriu a sua pena. Teve até aquela diminuição, enfim, é o seu outro assunto. Mas não dá, né? Não dá pra um cara que comete um crime desse jeito ser ídolo. E o Daniel Alves, enquanto não provar a inocência, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de cabeça. Infelizmente, não é assim. Inclusive, o novo advogado do Daniel Alves, o Cristóbal Martel, que falou ontem para uma TV espanhola, e tentou explicar por que o jogador brasileiro mudou tantas vezes a versão do depoimento à polícia. E aí, ele falou que ele teve uma reunião com o Daniel Alves, que aconteceu durante duas horas lá na penitenciária. E o próprio advogado explicou as mudanças de versões do depoimento do Daniel Alves, e disse que o lateral direito está em choque, e que tentou esconder a infidelidade. Se ele está em choque, imagina a menina que passou por tudo isso. Exatamente.